O live action de One Piece está mudando o mangá e isso é muito bom. Parece que cada vez mais em Tiro Odo está se, abre aspas aí, ocidentalizando, recebendo um feedback da galera desse lado aqui do mundo, né? E aí fazendo algumas mudanças ou pelo menos sendo relembrado de alguns memes muito fortes, de algumas informações muito interessantes que talvez não sejam tão debatidos do outro lado do planeta. Então essa cara internacionalização que está rolando com One Piece nos últimos 5 anos pra cá tem sido simplesmente fantástica pra obra. E a gente vai entender um pouquinho melhor disso nesse vídeo, tá? Também vamos falar sobre a possibilidade do Haki do Rei dos Shanks desmaiar um almirante, a volta de Jin, a voz de Imusama que pode revelar coisas do personagem que nós ainda, leitores do mangá, não sabemos. E claro, uma possível aliança entre Don Quixote do Furamingoi e o querido Shanks, o Ruivo. Leão Underline Luiz perguntou o seguinte, ó, o Haki do Rei dos Shanks é capaz de desacordar um almirante? Não, não. Não. É capaz de intimidar, assustar, fazer ele sentir que o buraco é mais embaixo, talvez fazer até ele temer pela própria vida. Caga nas calças. Se ele não fosse parcialmente feito de fertilizantes naturais na natureza, a Mori Mori no Mi ia estar revelando um belo de um instrumento. Ah, calma. De um instrumento, de um excremento nas calças apertadas. Não, é que a gente ia dar pra ver o volume, porque é apertadinha a calça dele e já tem o espaço ali da bainha da espada. Mas isso é técnica também, eu acho que essa auto-cagada, né, que ele faz consigo. Ele cagou e pum, ficou mais forte. É como forma de se auto-adubar. Exato. Né, assim, mano, fertilizando a terra. Na natureza tudo se reaproveita. Claro, claro. Então o Aramaki muito esperto, muito técnico. A gente achou que ele se cagou nas calças se borrando de medo, mas não. Agora, a gente tem que levar em consideração o quê? O Shanks desmaiou o marco quando ele chegou exalando lá no navio do Barba Branca? Ele exalou controlado ali, né? Não, foi meio... Aqui vai pro Rando, aqui vai pro Rando, aqui vai pro Rando, rachou, rachou ali um pouquinho. Ele quebrou a maçaneta ali das paradas. Mas acho que ele, por exemplo, ele não direcionou como fez com o Aramaki. Ele virou todo aquele haki do reislante e falou, meu irmão, pera aí, isso aqui vai direcionado e... Mas acho que não desmaiaria o Almirante, não. Almirante, não. Viste Almirante, eu acredito. Tipo, uma monguinha, cara, é do vencido. Por exemplo, assim, até porque vice Almirante tem um gap muito grande, né? Quem lembra do Maynard, que foi solado pelo Bartolomeu? A gente sabe que o Shanks indo lá pra espancar o Bartolomeu. O que é o Maynard perante o Shanks? Por mais que seja vice Almirante. Então, vamos medir no powerscale. Agora, o Bartolomeu desmaiaria? Cara, eu vou falar, essa pra mim, tá? É a possibilidade devido. Óbvio, em diversos cenários a gente vai conseguir ver o Shanks vencendo do Bartolomeu. Ah, pra quebrar o Muguem do Bartolomeu. Só que imagina, ele vai, bari-bari no Mi ali, pá, fez a defesa. Nem Oden conseguiu transpassar aquilo. Shanks e Oden devem estar no nível ali parecido. Shanks hoje em dia, eu acredito que seja mais alto que Oden naquela época em Ceolos, pra ser bem sincero. Nível ali, porra, altíssimo, altíssimo, altíssimo. E ele tentaria quebrar a barreira. Quebraria? Provavelmente não. Mas usando um haki do rei direcionado, será que por ser uma parada mais espectral, né? Mais uma aura. Sim, é certo. Não atravessaria a barreira? E aí, meu irmão, pra ele desmaiar o Bartolomeu bem, cara, focado ali... Ou só desconcentrar ele por um segundo, né? Porque se o Shanks perceber que por 0.1 segundos ele vai estar com a barreira livre, ele vai ver isso no futuro e vai sincronizar o ataque dele pra destruir o Bartolomeu. Caso o haki do rei, com o haki do armamento, com o haki também, do que seja, mano, pra atacar o Bartolomeu... Mas essa luta não vai nem acontecer. Porque quem vai lutar contra o Shanks vai ser o Garl. Se você já viu o vídeo da semana passada, comenta aí embaixo. Eu que acredito. Seria boa, seria boa, seria boa. Vamos ver, vamos ver. Bota o fé, bota o fé nisso aí. Essa é a primeira camisa que eu usei em vídeo no canal. Review do capítulo 783, em 2015. A mesma camisa. Mikael Underline Grifo. Centésima quinta vez pedindo opinião sobre Dragon com Paramestre especial do Clima. Talvez na centésima trigésima nona, gente. A gente vai. Continua, não desista. Misael.fritas. Gim aparecerá em Obafim? Olha. Essa faz sentido por algum motivo específico nenhum? Não. Não, a gente sabe que ele vai voltar. Sabe? Sabe. Sabe? A gente sabe que o Gim vai voltar? Sabe, é o que o Deus já falou. Tá bom, a gente não necessariamente sabe que ele vai voltar, mas a gente espera que ele volte. Daqui a pouco tem uma história de capa aí aparecendo. O Gim está no baratia, comendo uma refeição. Que ele pagou dessa vez. Sabe o que vai acontecer? Olha só. Desculpa, eu já estou com a visão do futuro. Eu sou o Shanks. O Loda vai estar no live action de One Piece, trabalhando, né? E tem um bando de nerd de One Piece, trabalhando no live action, que vai entrar em contato com o Oda. Algum desses nerds, pode não ser na segunda temporada. Pode não ser na terceira. Vai perguntar. Ah, Oda, mas e o Gim que tu falou? E o Oda vai falar. Estou separando ele para estar na Left Tail. Não, o Oda vai falar. É mesmo, ele tinha esse personagem. Me encontra em Left Tail. Vou botar ele em Road Star, pô. Sei lá, tá ligado? Com o Space Cop Gaban. Com o Space Cop Gaban. Eu acho que, sem sacanagem, eu acho que os maiores memes da comunidade vão acabar entrando em One Piece por causa desse contato que o Oda vai ter. Tipo, os memes da galera daqui, tá ligado? Tipo, quem sabe alguém não chega para o Oda e fala, pô, o Condoriano é um meme lendário. Bota ele na história. E o Oda não, tipo... Porque o Oda é zoeiro. O Oda gosta dessas porras. Cara, tem o Panda Man aí, que é o easter egg mais clássico de One Piece, que está em todos os cantos. E muita gente não sabe, mas, por exemplo, o Panda Man tem um objetivo na vida. O Panda Man tem um romance também com a Panda Woman. Tem um cara que persegue o Panda Man sempre. E aparece de vez em quando. Eu vou trazer um vídeo específico sobre o Panda Man para a gente também entender melhor qual é. do personagem, porque tem muita coisa além do que a gente normalmente conhece. E só para não falar que eu sou, tipo assim, sem embasamento. Eu tenho embasamento por isso que eu estou falando, que é o seguinte. O Matt Owens, que é um dos diretores de live action, que também é um hiper fã de One Piece, que nem eu e você. Chegou e falou, pô, a gente podia ter uma luta com o Mr. Seth em One Piece. Porque ele é um personagem extra que o Oda comentou em volume. E a gente bota ele para deixar o Zoro beressa. E aí ele foi falar isso com o Oda. E o Oda mal lembrava do Mr. Seth. E falou, caraca, é mesmo. Quando ele mostrou o Zoro matou ele. O Oda falou, caraca, pode crer. Não, maneiro, amei a ideia. É muito impressionante terem tantos fãs que sabem tanto da obra assim. E eu acho que, tipo, às vezes o Oda se surpreende com o conhecimento dos próprios fãs. E por mais que talvez ele lembre, tenha sido educado também, que pode ser uma hipótese. Ser relembrado de uma maneira relevante sobre a parada da sua própria obra. Deve ser a maior forma de lisonjeio que o Oda recebe de certa maneira. E eu duvido que, eventualmente, não fale uma parada assim. É, ele queira trazer uma resposta também para esse tipo de... O live action vai afetar o Oda e o Oda vai afetar o live action. É, ele vai ser bom. E vai afetar o final de junho. Tudo positivo. Vai sim, vai ser, cara. Vai ser o Oda entrando mais em contato com uma parte diferente da comunidade. Talvez ele não tenha tanto contato porque o Japão é bem insular. É, cara. O Japão é bem insular, pô. Normal. Cadê o Din agora? Deixa eu ver aqui no meu bolso. O Din Din. Ah, caraca. Às vezes eu me sinto palhaço para a griate. É, tudo não é normal, não. Matheus Underline Maxute. Será que vão revelar a voz barra gênero de Musama no anime? Ou vão disfarçar dando uma distorcida? Excelente pergunta. Quando a gente para para pensar, ainda não foi nem anunciado o dublador de Musama. E eu acho que isso é potencialmente uma dica para o fato de que eles não vão querer revelar o gênero até estar confirmado no mangá. Para mim isso é um fato. Quando confirmar no mangá, eles vão ter tranquilidade para revelar o gênero de Musama! Ai, qual é a cara machucou, mano? Ai, caralho. Vomito do saco. Eu estava parecido com o Imu-sama? Os devanéis aqui, as minhas alucinações. Que era o Imu-sama. Um Lakers aqui no... Então é, eu acho que sim. Eu acho que até o momento que revelar no mangá vai ter uma distorção e tal. Quando revelar no mangá, acho que eles vão ter mais conforto para escolher uma voz imponente, seja feminina, masculina ou enfim. A que for escolhida. Manuel.Coxta. Vamos falar sobre a NetPeace? Série, arco de egghead, remake pela Witch, Netflix vem forte. Como ver um produto como One Piece e não pensar em lucrar em cima dele, não é mesmo? O maior plataforma de streaming do mundo. Isso é a Netflix. E ela vê em One Piece o que de fato essa obra é, mano. Um verdadeiro tesouro. Um verdadeiro tesouro para a gente, para o Oda, para o Japão, para o mundo. Então que chegue para o maior número de pessoas possível que essa obra puder chegar. A palavra de Itiro Oda é como um acalhento para nossos corações. Então que chegue na vizinha. Que chegue na vovó. Que chegue no cachorro que não entende, mas sente. Essa é a minha opinião, mano. E tá certo. Netflix tem que investir. Tá investindo. Vai vir The One Piece. Vai vir mais live action. E é isso, pô. Plantou ali. Viu que deu certo. Live action foi um enorme sucesso. E agora é tentar, né. Trabalhar mais em cima da obra. Explorar mais esse produto, né. Porque obviamente é um produto também. E, pumba. Ganhar dinheiro. Fazer essa obra aí para todos os cantos. E a gente tá vendo o surgimento, talvez, de um novo Harry Potter. Um novo Star Wars. Um novo Senhor dos Anéis. Isso é One Piece. É interessante porque a Netflix tem muita grana. Vastos recursos. E eles fazem esse cálculo, né. O quanto tempo as pessoas ficam assistindo Netflix. E o quanto elas gastam para as pessoas ficarem assistindo Netflix. com a licenciatura da propriedade intelectual. Eles estão licenciando One Piece. Foi anunciado que a partir de 13 de janeiro. O arco de egghead começa a chegar para a Netflix gringa. Que loucura. Insano. Maluquice, cara. Porque normalmente a gente tinha... Os episódios serão transmitidos, pelo menos aqui no ocidente. Pela Crunchyroll. E agora não é mais só Crunchyroll. Tem a Netflix lá fora. Nos Estados Unidos e no Canadá, se eu não me engano. Não sei como é que tá na Europa. Esse movimento é muito claro. A Netflix quer ser a casa do One Piece. Porque existe essa associação de marca. Essa parceria. E ele já tem uma parceria mais profunda. Através de live action. Quando você confirma The One Piece. Sendo publicada pela Netflix em parceria com o It Studio. Isso é mais profundo que simplesmente você ter uma franquia que você paga para ter os direitos. Aí você tá realmente tendo uma parceria comercial. Então eu acredito que o movimento lá fora, né. Nos altos escalões da Netflix internacional. Ou seja, vamos tornar a Netflix a casa de One Piece no ocidente. E isso pra gente aqui do ocidente é maravilhoso. Porque a Netflix é literalmente a maior empresa do ramo no mundo. A Amazon é maior em valor? É. Mas agora o Amazon Prime não é tão grande quanto a Netflix. E nenhuma outra bate de frente. Então você tem a nossa primeira intelectual favorita sendo distribuída pela marca com mais recursos. Então vamos torcer pra isso gerar mais produto. Mais vídeo. Mais filme. Mais série. Mais live action. Mais The One Piece. Mais tudo. Porque vai estar na mão dos gigantes. Eu comentei já faz alguns anos logo depois de anunciarem que teria o live action de One Piece. Eu vi um estudo, um artigo e tal comentando sobre quem poderiam ser os futuros substitutos de Stranger Things. Que por muitos anos carro-chefe da Netflix, né. E a análise era. Cara, provavelmente se tornará One Piece. E me arrepia hoje pensar que aquilo é um hack da observação avançadíssimo. Faz muito sentido. Muito sentido. Então tudo que a Netflix tá investindo em One Piece, obviamente é buscando um retorno. E a gente, cara, comemora tudo isso. Nova série. Novos episódios. Filme. Agora vai sair? Agora em janeiro? Episódio especial do Monster, né. Contando a história do Ryuma. Então, cara. Maravilha. Que continue. Fico feliz demais que a Netflix tenha olhado pro One Piece e falado. Cara, é isso que a gente quer aqui dentro da nossa plataforma. E vamos bombar isso. Vamos aproveitar. E pra gente é maravilhoso. Pro espectador, pro fã do mangá, do anime. Cara, só alegria. Papo reto. Só alegria. Vamos pra cima. Meu xará, lipe, underline, garnier perguntou o seguinte. Crave para nós. O que acontecerá com Bartolomeu Kuma? Essa cravada aí difícil. Porque tem tanta opção maneiro. Tem o russo e choque. Com toda a dor do flashback. Essa, eu vou falar que não vai acontecer. Tem a explosão que pode ser o dispositivo que o próprio Saturno confirmou que tá lá. E que pode matar o próprio Saturno. Tem reconquistar as memórias. E ver Nika, Deus do Sol. E talvez seja um processo reverso. Talvez ver Nika do Sol traga de volta as memórias dele. Tem se reunir com a Bonnie e dar parabéns pra ela ao vivo. É, dar parabéns e também concluir a promessa de ver o horizonte junto com a filha que ele fez pra ela. Cara, tem muita coisa que pode acontecer e que seria 100% perfeita. Agora, quais desses elementos vão se concretizar e quais não vão? Essa é a pergunta final. Only God knows. Então, posso falar? Apenas o da Sabe. Eu acho que o russo e choque não vai acontecer. Eu acho mais fácil de se explodir com o Jay Garcia. E ser essa parada bem dramática. Do que ele, tipo, usar o russo e choque da parada geral. Porque eu não sei. Eu sinto que vai ser menos racional. Vai ser mais emocional. Eu acho que a gente sempre vai estar naquela dúvida, tipo, é só um robô mesmo ou é o Kuma? Eu acho que essa dúvida, até a morte dele, vai ser o que vai segurar a atenção pra deixar as cenas mais emocionalmente pesadas e bonitas. Seria meu palpite mais ousado, assim, sobre isso. É, eu acho muito legal que a gente levantou excelentes palpites já, né, possibilidades e maneiras. A gente nem mencionou do reencontro. Do reencontro não, mas sim do encontro que ele tanto ansiou a vida inteira, que é com Nika. Que é com o Deus que ele tanto rezou. Então, cara, a influência do luxo ali no meio, a própria Bonnie, Jay Garcia Saturno, que cenário que o senhor aí tirou da criou pra gente, cara. E agora, a resolução que ele vai dar, com certeza, vai ser extremamente satisfatória. Com certeza. Seja pra gente, mano, chorar de alegria, seja pra gente chorar de tristeza, seja pra, mano, o que quer que seja, o momento, a situação, tá, mano, propícia pra ser bom, pra ser muito bom. E a gente sabe que vai acontecer por quê? Porque o Luffy tá comendo agora. Então, se ele tá comendo, ele vai virar Nika. E se ele vai virar Nika e o Kuma tá indo pra lá e a Bonnie tá na mão do Jay Garcia, como que não vai acontecer? E digo mais, ele ainda não viu de pertinho aquela pessoalidade, aquele cheiro no cangote, aquela liberdade pulsante. Ele viu ali como se fosse, entendeu? Lampejo, lampejo. Mas uma parada ali tá rolando, ele tá com muita luz e tal, ele tava focado em outras coisas. Nika, quanto tempo. Tavim.art. Duffy, volta ou não volta? Volta, pô. Nosso titereiro. Volta, volta, volta. Outro atentado será cometido contra Impel Down. Eu não tenho dúvida disso. Eu tenho certeza que aquele cujo nome provém da Terra Celeste de Marejoa, voltará ativa. É o Demônio Celestial, né? É o bravo, é o bravo. Cara, eu sempre fico pensando nos paralelos com os Shanks. O Doflamingo não tem paralelos com os Shanks interessantes? Dragões Celestiais. Piratas. Desceram pra Terra dos Manos. Cuidam da Família. Piratas. Conversam com Dorosei de igual pra igual. Tem Charme, tem Gala. São Louros. Enfim, Shanks e Doflamingo. Dois best ofrendas em outra linha do tempo, pô? Não. Dois best ofrendas. Não, não, não. O Rocinante e Doflamingo. O Shanks seria o Gojo e o Doflamingo Gueto. Não, não. Em outra linha do tempo, pô. Não, não, não. Chega, tá bom, vamos lá. Vamos pro lado aqui rapidinho. Doflamingo volta. Teremos outro atentado contra Impel Down. Por quê? Eduardo Weevil também tá lá. Bom Curei. Então se a gente tem aí, cara, outra fuga de Impel Down, enfim, a destruição que seja de Impel Down e rola ali uma fuga, obviamente. Mano, Doflamingo. Eduardo Weevil que não teve importância nenhuma ainda no enredo. Pode chegar ali, né? Pra somar de alguma forma, de algum jeito. Quer quebrar? A gente tem também ali o Bon Clay, né? Que, pô, tá bem demais, tá bacana, mas vai voltar aí também, Bon Clay. Gosto muito da ideia. E é basicamente isso. Destrói aquela porcaria. O Shanks é o mais forte porque é o Shanks. O mais forte é o Shanks porque o Satoru Gojo é o Shanks. Quarta. Doutor Leandro Vinicius perguntou. Kizaru poderia ser um agente revolucionário infiltrado? Chega disso. Chega disso, né? Chega disso. Galera, chega disso. Chega disso. Não é. Ele é marinheiro. Ele é marinheiro, só que ele tá ali, cara, com o emocional abalado porque ele tendo que matar um amigo. Tá vendo tudo que foi... 20 anos na mesma empresa recusando o seguro pra velhinha e no 21º ano ele tá tendo que recusar o seguro pra avó dele e ele tá percebendo que, puta, talvez não tenha sido legal esse meu emprego. Não, cara, essa não é literalmente a metáfora. Ele tá há 20 anos numa seguradora recusando o seguro de saúde pra velhinha. No 21º ano, o nego falou, ó, tu vai ter que recusar pra essa velha aqui. E ele olhou e falou, não, tu vai ter que matar essa velha. Não, vai ter que recusar o seguro de saúde. E ele olhou e falou, peraí, essa é a minha avó, ele tá precisando de uma cirurgia. E aí ele pensou, puta merda, o Vegapunk, no caso, é a avó dele, tá? Só pra deixar bem claro, o Vegapunk é a avó dele. E ele falou, esse meu trabalho aqui não é tão maneiro. Tem outras vovozinhas aí que tão sem vida porque eu recusei o seguro de saúde. Por quê? Porque meu trabalho é uma bosta. E agora ele tá, tipo, eu só pensava no salário e agora tô pensando na vida das pessoas e... E esse é o Kizaru? Esse é o Kizaru? Eu quero uma metáfora melhor nos comentários agora. Não vai ter. O Vegapunk é a avó do Kizaru. Salário, mano. E chega do revolucionário Kizaru. É, chega. Vamos cancelar alguns revolucionários? Não sei nem porque eu tô respondendo essa pergunta. Porque eu quero essa emoção. Vamos cancelar o Cuzan também de revolucionário? Tu cancela? Cancela, 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 cancela. Eu cancelo o Cuzan revolucionário. Revolucionário de quê? A Kainu revolucionário. Vamos cancelar? Pelo amor... Cancela, cancela. E outra coisa, Fugitora. Tira isso, tira isso. Fugitora também não. A graça do Fugitora é ser da Marinha. A necessidade de botar um almirante como revolucionário é muito forte, cara. É muito forte. Spoiler, o Dragon tinha potencial pra se tornar almirante e virou revolucionário. Tá bom, só isso já basta. O Dragon é um revolucionário. É um revolucionário. Mas isso nem precisa falar. Koala é um revolucionário. Koala. Koala. Tá, existe alguém que pode se revolucionar no secreto? Eu tenho uma boa. Que vai te pegar de surpresa. E Smoker. Porque ele é tão incompetente na Marinha.